E aí galera, beleza? Eu sou o Dimas e estou iniciando mais um vídeo do canal. E hoje galera, estou aqui para mais um vídeo, né? Como vocês viram pela capa, nós vamos estar passando 115 alqueires ou hectares de veneno para um vizinho nosso aí da fazenda. Eu vou estar indo passar 115 hectares de veneno lá, randap, plantou soja lá e daí veio aqui pedir para nós passar. Ele vendeu o pulverizador dele, daí tem só 100, né? Então já vai deixando o like, se inscrever no canal e ativando o sininho, beleza? Como vocês podem ver galera, eu comprei um poetão aqui para fazer, bem topzera. Azulzinho, né? Representa aí a New Holland, né? Só falta uma cabeça de vaca bem no meio agora. Daí já que para dizer, ó, fazendo a bodequia. Show de bola. É, mas estamos aí galera. É, estamos aí. Fazendo uma show de bola. Nossa soja e tá bonitão. Esse vídeo de terça-feira. O vídeo de segunda de manhã. É, joguei uma adubo ali. Daí já irriguei, só que já sumiu tudo a água, galera. Tá tudo adubo aí, ó. Mostrar mais aqui, ó. Aqui dá para vocês verem que tá mais molhado, ó galera. Tá inuntado, mas sumiu tudo a água. Aí, ó. Show de bola no seu, ó. Tem que fazer um tratamento nele, né galera? Tá top. Também galera, é... É, destruir aquele beijar antigo e agora reconstruir outro novo. Faltou cimento, galera. Tem que comprar mais cimento. Comprar aqui, ó. E até aqui, ó. Fechar ali, ó. Vai pegar aqui, ó. Fechar aqui, ó. Eu tenho que subir aqui, ó, com o cimento, ó galera. Daí aqui e daí aqui, ó. Daí fecha. Agora sim, ó galera. Agora sim. Nossa, a silagem tá aqui, ó. Daí depois que enxugar bem enxugada, vou tá recolocando ela de novo ali. Misturar as luzes não dá nada, né galera? Mas então é isso daí, galera. Vamos lá passar um veneno. Caminhão-pipa, eu deixei o cara levar ontem já. Levou pra fazenda dele, ó. Daí tá lá na fazenda dele. Já deve estar lá esperando, né? Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.